Foram 610 cidades participantes, 118 receberam o certificado verde e azul. Entre estas cidades, Matão está incluída. O que significa isso para a cidade? O que é necessário para que a cidade receba esse certificado tão importante do governo estadual? Esse certificado, na realidade, ele faz parte de um programa que é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que tem como objetivo descentralizar a política ambiental e melhorar a gestão ambiental dos municípios. É um programa que vem desde 2007 e ele tem 10 diretivas que o município tem que atingir e metas a serem atingidas. Eles fornecem parâmetros, por exemplo, vou dar um exemplo claro, por exemplo, o funcionamento do conselho ambiental. E você tem que apresentar toda a documentação desse conselho, tanto a legislação como o funcionamento, enfim, tudo documentado. E isso engloba esgoto tratado, resíduos sólidos, educação ambiental, biodiversidade, gestão das águas, uma série de exigências em cada diretiva que o município tem que cumprir. E essa certificação, ela envolve, é lógico, como é a esfera municipal, diversos setores da prefeitura, não só o departamento do meio ambiente. A gente também tem a colaboração, por exemplo, da cooperativa, das concessionárias de água e esgoto de Matão, da Secretaria de Educação e Cultura, Trânsito, Transportes. Então, é um envolvimento muito grande. O que ele significa para Matão, essa certificação, o que ela significa? Ela significa um avanço nas questões ambientais, sejam elas na parte legislativa como de aplicabilidade mesmo e funcionamento das coisas no manejo da área ambiental e na gestão ambiental. E também proporciona, por um outro lado, que o município tenha prioridade na captação de recursos financeiros do governo do estado através do FECOP, que é o Fundo de Controle da Poluição. E esses recursos seriam para o meio ambiente, né? Ligando todas essas entidades ligadas ao meio ambiente. Sem dúvida, esses recursos seriam liberados para a questão ambiental do município, ou seja, para a área de meio ambiente somente.